Uma família de quatro pessoas perdeu quase tudo que tinha ontem à noite durante o incêndio que deixou a casa destruída no bairro Monte Casselo, aqui na Zona Sul de Terezina. O pouco que conseguiram salvar servirá para o recomeço da vida. No momento do incêndio, haviam quatro pessoas em casa, duas delas crianças. O conjunto de sofá, um raque e um armário foi o que deu tempo de retirar da residência. Os vizinhos ajudaram a socorrer os moradores da casa. Ninguém se feriu. O corpo de bombeiros foi acionado para controlar as chamas. Saúdei nada, dei um papo, acho que foi os filhos que pegou fogo. Na hora que a minha filha gritou, mãe está pegando fogo. Nós corremos e caiu de lá de cima, em cima do colchão. O fogo aumentou demais, não deu para a gente salvar nada. Agora, sem ter a quem recorrer, a dona Eliane pede ajuda para recuperar o que perdeu, inclusive roupas. A casa dela fica na rua Tote Oliveira, no bairro Monte Castelo, Zona Sul de Terezina.